A Mega Solar lança no mercado brasileiro mais um item da portabilidade da energia solar. Trata-se de uma lanterna com graduação isotômica com 52 LEDs movida à energia solar. Como vocês podem ver aqui, estão os dois painéis solares que captam a energia para usar essa lanterna. Pode ser usada em um camping, pode ser usada quando falta luz. E um detalhe, essa lanterna pode ser alimentada como sistema híbrido, ou seja, ela tem uma entrada de corrente contínua para você carregar na luz. Porque sistema autossustentável só funciona se for híbrido, ou for solar e eólico, ou eólico e elétrico. Nada de energia alternativa funciona sozinho. Até pelo fato de que quando você compra um carro novo, ele não vem só com quatro pneus, ele vem com cinco. Se furar um, tem o quinto. Então fica esperto. E essa lanterna tem uma peculiaridade, que faz dela de uma lanterna interessante. Ela também é um carregador de aparelhos eletrônicos. O seu MP3, o seu iPod e o seu celular. Então a Mega Solar espera colocar em breve no mercado brasileiro as soluções em portabilidade da energia solar. Não esquecendo que a energia solar não é esquentar a água para banho.